Vai voltar, Martel! Ei, Guilherme! Vai voltar, Martel! Vai voltar! Pai, você tá esperando o que é caralho! Você quer fazer, Martel? Vem vão cá, velho! Vem vão cá, velho! Vem vão cá, velho! Passou, vim! Vem vão cá, velho! Ei! Vem vão cá, velho! Vem vão cá, velho! Chuva! Coisa demais O que é que nós falamos? Faz tempo, faz tempo, faz tempo! Começo demais atrás. Aplausos Ação! 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 Ação!